Música Após um período parado, o Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares de Luiz Gomes volta a funcionar. O hospital tinha sido transferido suas atividades para o Centro de Saúde Joaquim Martins Lopes e recentemente voltou com uma primeira parte que já está em funcionamento. A outra ainda continua em reforma. A gente vai entender tudo isso a partir de agora aqui na TV Serras e Sertões, a TV das redes sociais. Música 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 Prefeita Mariana Fernandes nos fala agora sobre esse mutirão que está acontecendo aqui dentro da saúde do município de Luiz Gomes, sobre essas novas medidas que estão sendo adotadas com relação à pandemia do coronavírus. Olá a todos que nos acompanham através das redes sociais. Nós estamos aqui hoje no Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, na parte nova, né, ampliada do hospital. Como todos sabem, nesses últimos meses nós transferimos o atendimento aqui do hospital para o centro de saúde, para atender a nossa população, claro, com algumas limitações em razão do espaço, mas também prestando todo o atendimento necessário na área da saúde nesses últimos meses. Em razão de aqui nesse espaço está sendo feita a ampliação e também a reforma, né, do espaço antigo, que é um investimento com recursos próprios do município, mais de 200 mil reais de investimento do Tesouro Municipal na saúde aqui da nossa cidade, aqui no hospital mais especificamente, para que a gente possa transformar esse espaço ainda melhor, ainda mais adequado para o atendimento à nossa população. Aqui, Erivaldo, só destacando aqui também neste momento, nós teremos ao final de toda essa obra, entregue à população de Luiz Gomes um hospital novo, além disso, com os equipamentos de última geração também para melhor atender a nossa população, como por exemplo, raio-x, ultrassonografia, enfim, vários outros equipamentos que vão poder atender melhor aos nossos munícipes. E agora, diante dessa pandemia que se instalou no mundo todo, e também diante das orientações que têm surgido por parte do Ministério da Saúde, especialmente, para as ações a serem adotadas por parte dos gestores municipais, deste momento, para o enfrentamento, né, a prevenção ao coronavírus, nós realizamos aqui na ampliação, que inclusive ainda está em fase de finalização, mas a gente fez um grande mutirão aqui na ampliação do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, para transferir o atendimento do Centro de Saúde para aqui. Investimos pesado em algumas medidas a serem adotadas para esse fim, e hoje a gente já pode ver que algumas pessoas já estão sendo atendidas aqui neste novo espaço, como também a gente tem a garantia do médico, de toda a equipe também do hospital, que tem ajudado bastante ao nosso município neste momento, trabalhando, atuando, e aqui a gente vai ter condições de atender a nossa população, que vem em busca de um atendimento no dia a dia, em razão de alguma doença, que vem aqui em busca dos cuidados necessários à sua saúde, e para isso a gente conta com essa equipe, a disposição da nossa população 24 horas, todos os dias na semana, a gente tem os médicos plantonistas aqui no hospital, além de toda a equipe, como eu já destaquei. E aqui, nesse novo espaço, a gente vai ter condições de ofertar uma melhor estrutura de atendimento à nossa população, principalmente neste momento em que existe uma preocupação do contato físico, existe uma preocupação de ter um espaço mais apropriado para o atendimento, até mesmo das pessoas que porventura têm os sintomas do Covid-19, do coronavírus, e aqui a gente tem esse espaço diferenciado para também atender essas novas demandas. E por isso que nós estamos aqui, a gestão municipal tem se preocupado desde o primeiro momento, e tem também adotado as medidas necessárias para a prevenção, para o combate diante dessa situação de emergência que nós estamos vivendo, em razão desse novo vírus, do coronavírus, e isso nós iremos continuar aqui, atentos, vigilantes, e tomando todas as medidas necessárias para prevenir a nossa população, para cuidar bem da nossa população, não somente neste momento, mas todos os outros em que a gente está aqui, à frente da gestão municipal, preocupados e procurando dar as melhores condições de cuidados também à nossa população. Prefeita Mariana, o mutirão é muito importante, mas diante de todo esse serviço que está sendo feito, essa ampliação, essa reforma, há uma expectativa para a entrega do hospital? Sim, já estamos bem avançados nessas obras de investimentos aqui do nosso município, como eu ressaltei, a reforma do hospital municipal vereador Antônio Linhares, ela está sendo executada com recursos próprios, então isso acaba dando também a garantia dessa obra ser executada de forma mais rápida, e isso a gente tem visto, tem acompanhado, é que a empresa tem trabalhado bastante, e neste período tem intensificado, é um pedido nosso, para que a empresa intensifique os trabalhos no hospital na parte da reforma, em razão da necessidade de entrega logo da nossa população de um novo espaço, e para isso a gente tem acompanhado, essas obras já estão bem adiantadas, acredito que em um curto espaço de tempo já vai estar sendo feita a entrega à nossa população, do hospital, não somente em termos de estrutura, mas de equipamento também, toda nova. E aqui na parte ampliada, como pode ver, já está acontecendo esses atendimentos iniciais, mas também ainda tem outros serviços a serem executados, inclusive tem uma licitação em andamento para a conclusão dessa parte da ampliação, que é um convênio junto à Caixa Econômica Federal, mas também já tem em torno de R$ 40 mil para ser executado, coisa que rapidinho também consegue finalizar para que a gente possa, de forma definitiva, fazer a entrega do maior investimento na saúde aqui do nosso município, a nossa gestão tem se preocupado muito, e nesses últimos anos, a saúde tem sido uma das áreas que tem mais recebido investimento por parte da gestão municipal, seja na realização de exames, seja no cuidado com o paciente, na garantia do transporte, de cirurgias, enfim. E aqui agora, com toda essa estrutura, que eu acredito que é difícil de se ver uma estrutura como essa em hospitais aqui da nossa região, não somente pelo tamanho do que a gente está oferecendo, mas pelos profissionais que aqui desempenham, pelos equipamentos, pela disponibilização dos exames que nós vamos estar ofertando à nossa população aqui de forma próxima, né? Hoje em dia, a gente, para realizar um raio-x, a gente precisa se deslocar para outras cidades, um paciente que seja aqui do nosso município. A ultrassonografia nós já realizamos aqui, mas o médico, ele traz os equipamentos para o nosso município e realiza o atendimento de ultrassonografia aqui mesmo, em Luiz Gomes. Mas agora nós vamos ter um equipamento ainda mais moderno, que é uma ultrassonografia com Doppler, que hoje nós não conseguimos realizar aqui no nosso município esse tipo de exame, apenas a ultrassonografia comum, então é um exame mais especializado ainda, e nós vamos ter esse equipamento também aqui no nosso município, aqui no nosso hospital, além de toda a parte de fisioterapia que tem aqui também como um espaço novo, e com mais equipamentos também a serem ofertados à nossa população, dando continuidade a todo esse trabalho que tem sido feito pela Secretaria Municipal de Saúde, e juntamente com todos os profissionais aqui do nosso município. Aqui uma nova estrutura para melhor atender os nossos munícipes, né? E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho de como vai ser esse atendimento, desde a chegada do paciente até o atendimento, medicação, enfim. Então assim, hoje a gente está abrindo a parte de triagem do hospital, certo? Então esse paciente ele vai chegar, ele vai ser recebido pela recepção, e logo na recepção a gente já vai saber se esse paciente tem sintoma respiratório, ou se é um outro tipo de consulta de urgência, certo? Aquele paciente que for sintomático respiratório, pacientes com tosse, coriza, falta de ar, eles vão ser levados imediatamente para uma sala específica, certo? Onde nessa sala, nós enquanto profissionais já vamos entrar devidamente paramentados para atendê-lo. E então saber a gravidade desse caso, o fluxo que esse paciente deve seguir, se vai ser medicado e mandado para casa, se vai ser encaminhado. Enquanto aos outros pacientes que chegam, que não são sintomas respiratórios, o que é que vai ser feito? Esse paciente vai ser recebido pela recepção, vai aguardar na recepção, a triagem vai chamar, então a gente vai ter um enfermeiro fazendo essa triagem 24 horas, nessa triagem vão ser aferidos o que a gente chama de sinais vitais desses pacientes. Então, pressão, temperatura, saturação, e a partir disso vai fazer a classificação de risco. Aqueles pacientes que precisam de atendimento imediato, aqueles pacientes que podem aguardar mais um pouquinho, e daí vão ser encaminhados, após essa triagem, vão ser encaminhados para o consultório médico. Então, lembrando e frisando que esses pacientes que têm os sintomas respiratórios, que não podem estar junto de outros pacientes que não têm sintomas, nós vamos ter um local para esse atendimento, que eu acho que já deve ter mostrado anteriormente. E lá a gente vai conseguir fazer esse atendimento, e dissociar esses pacientes sintomáticos dos pacientes não sintomáticos, para que não haja infecção cruzada entre eles, certo? Doutor Andres, é bom a gente destacar também que com a abertura dessa ala do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, para todos que nos ouvem, para todos que nos veem, de que a partir do momento que essa matéria for publicada, para que as pessoas não façam a correria até o Hospital Municipal, achando que tudo vai estar como era antes. Não é bem assim? Eu gostaria que a senhora falasse a respeito também desse assunto. Então, gente, a gente sabe que aqui no município, o hospital não faz só atendimentos de urgência e emergência, nós terminamos atendendo um todo, todas as queixas, mas agora, infelizmente, é o momento de a gente barrar esse tipo de atendimento do hospital. Mas todos esses atendimentos serão feitos no centro de saúde. Inclusive, lá o centro também vai receber um fluxo desses pacientes respiratórios, pacientes não respiratórios. Então, lá vai estar pronto para receber esses pacientes que não são urgência e emergência. Porque a gente, quando fala de urgência e emergência, a gente fala daquele paciente que não pode esperar a consulta, um paciente que está correndo risco de vida, certo? Então, são esses os pacientes que a gente vai receber aqui. Por quê? Porque hoje a gente está num momento de prevenção e o principal foco de contaminação vão ser as unidades de saúde, hospital, centro de saúde. O que a gente está tentando? Que esses pacientes que não precisam de uma consulta de urgência, eles não venham até o hospital arriscando uma contaminação. A gente está fazendo esse tipo de atendimento no centro de saúde. Eu já disponibilizei meu número e estou tentando acompanhar, tentando orientar esses pacientes onde procurar, qual serviço procurar, qual momento. Já para a gente tentar evitar que os pacientes que não estão em urgência e emergência, eles cheguem até o hospital, certo? Todos esses outros atendimentos, então, receita, consulta de rotina, queixas que não são urgentes, elas estão sendo, sim, atendidas no centro de saúde. E lá também vai ser feito toda uma forma de separar esses pacientes que vêm com sintomas respiratórios e pacientes que estão com outras queixas, certo? A gente observa que as pessoas estão mais à vontade com o coronavírus. O alerta continua, não é? Para ficar em casa. Sim, o próprio Ministério da Saúde tem continuado adotando medidas no sentido de orientar a nossa população de se prevenir neste momento. Ainda não é hora da gente estar se expondo de certa maneira que possa transmitir esse vírus para outras pessoas. Até porque, pelo que a gente vê aí no Brasil como um todo, esses próximos dias realmente vai acontecer o pico da doença aqui no nosso país. E a gente, a nossa população, precisa estar preparada. E a orientação que as gestões municipais têm tido é de continuar com o trabalho preventivo, continuar com as orientações da nossa população de neste momento nos resguardarmos, principalmente a nossa população de risco, que são os idosos acima de 60 anos e as pessoas também que são portadoras de doenças crônicas. Essas aí, com certeza, têm que ter um cuidado ainda maior, principalmente as pessoas também que têm contato com essas pessoas do grupo de risco, se prevenirem neste momento. É momento da gente se cuidar, é momento da gente se prevenir e é momento também da gestão continuar trabalhando, continuar atenta a essas medidas que estão sendo adotadas. E por isso que nós estamos aqui, fazendo todo esse trabalho no Hospital Municipal Vareador Antônio Linhares, juntamente com os profissionais, com a direção do hospital, com o nosso secretário Evaldo, enfim, com toda a equipe aqui da saúde do nosso município, atuando para que a gente possa ter um espaço melhor para continuar atendendo as necessidades aqui do hospital, como também os casos sintomáticos que porventura surjam aqui no nosso município, possam surgir no nosso município nesses próximos dias, a gente vai ter um espaço mais adequado para atendimento aqui à nossa população. Evaldo, essa nova ala do Hospital Municipal Vareador Antônio Linhares sendo entregue hoje aqui à população de uma forma ainda provisória, qual será o atendimento aqui que será ofertado à população? Evaldo, bom dia, bom dia também a toda a população de Luiz Gomes. Primeiro, pedir permissão para usar a máscara aqui durante a fala, porque Mariana Prefeita é muito novinha, de repente ela fica só assintomática, eu não, já estou no grupo de risco, por isso que estou utilizando a máscara, né? Mas o importante é a gente dizer que aqui está sendo estabelecido o fluxo de atendimento clínico do hospital. Todo atendimento que era feito anteriormente lá no centro de saúde vai continuar sendo aqui nesse local. Porque lá no centro de saúde a gente entendeu que estava havendo um cruzamento muito grande entre a atenção básica que recebe os casos suspeitos de coronavírus e o atendimento também do hospital. Então a gente resolveu utilizar aqui esse espaço, dar uma incrementada, né? Fazer, digamos, uns complementos aqui, embora a obra não esteja ainda concluída, como já disse Mariana, mas no sentido de a gente poder dar um conforto melhor ao nosso usuário que precise do serviço de urgência. Então todo aquele serviço de urgência vai continuar acontecendo, o médico vai ficar de plantão aqui com os enfermeiros e técnicos, ambulâncias, enfim, todo o nosso aparato logístico de urgência vai estar aqui. O que antes era lá no centro de saúde. Até se concluir a reforma que está sendo feita do outro lado, né? O centro de saúde fica na normalidade agora? O centro de saúde continua na normalidade, né? Na forma que, claro, que foi colocado de acordo com as medidas, né? É evidente que nós precisamos manter aquela regulação, os atendimentos básicos ainda agendados, feitos por agendamento, e uma área específica para atendimento a pacientes sintomáticos para coronavírus, para covid, né? Então, certamente aquele espaço onde estava o hospital, será onde a gente vai criar esse espaço de atendimento para o paciente sintomático. A questão das pessoas que estavam suspeitas de estarem com coronavírus, como é que está o boletim no dia de hoje? Doutor Ivaldo, graças a Deus a nossa situação no momento é estável. O município, ele não detectou mais nenhum caso suspeito, né? Os dois casos que foram encaminhados para testes, um foi descartado clínico epidemiologicamente, pelo médico lá do hospital regional, e o segundo caso continua, claro, em isolamento, por ter tido contato, e naturalmente foi encaminhada a coleta para o teste, para o exame lá no laboratório central. Nós aguardamos o resultado desse teste, né? Pois bem, amigos, finalizando aqui esse trabalho, essa reportagem, trazendo para vocês a informação do retorno, ainda que não totalmente do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, mas que já está em funcionamento. E a gente feliz com isso quer dizer também, que continue nos seguindo no Facebook, no YouTube. Quer ver a reportagem 4K? Vai lá no nosso canal no YouTube e acessa, que você vai ter uma qualidade superior. Um forte abraço, ficamos por aqui com imagens de John Alves, reportagem de Erivaldo Silva. Até a próxima, fiquem com Deus e fiquem em casa. Legenda Adriana Zanotto